Quando você sai do Éden, o anátema, que eu não vou chamar nem de maldição, que não é maldição, é consequência, né? De você sair do... Você, homem, agora o preço que você paga pela desobediência é que a comida da sua família sairá do suor do seu rosto. E a gente trabalha até hoje por isso. A mulher não foi amaldiçoada a trabalhar, né? A mulher que foi amaldiçoada a ser governada por um homem. Se você acha que mulher tem que ser independente, sua filha tem que estudar, você tá seguindo a seta satânica lá, meu irmão. Você tá contradizendo o primeiro livro da Bíblia, não é isso ou não? O que... Inclusive judeu, muçulmano, todos entendem o Êxodo, ele não... Não é que eu sou o Deus que libertou você da Egito lá, eu sou o Deus criador do universo, não é isso? É o Deus que acabou, é o Deus supremo, não é isso ou não? É isso. O Estado, ele é totalmente demoníaco. O processo de se tornar político é uma competição satânica. O diabo é o príncipe da mentira. Quem ganha eleição é quem mente mais, não é isso?